Eu sou a única que tô chegando pra vocês e batendo papo com o levo-levo. Você pensou isso de mim e você não chegou pra mim e falou. Maninha, sabe por que eu não cheguei pra você e falhei? Porque até então o Matheus não me dói nada. Eu não tô excluindo a Missy, nem reparei que eu poderia tá excluindo ela com algumas atitudes minhas. Só a gente não deu match de amizade mesmo de cara. Amiga, eu não tô excluindo. Eu tô me sentindo excluída. Eu acordei pro novinho e comecei a chorar, porque eu falei assim, mano, tá bom. Amiga, então você tem que começar a rever suas atitudes. Então vocês têm que falar minhas atitudes, não sou eu que tenho que chegar pra vocês. Se vocês são minhas amigas, eu tenho que... Como é que eu posso falar no mat... Cara, eu acho que você não tem que falar, amigo. Tiago, eu sou homem, mas você é homem e você não tem direito a falar. Que é mulher pra mulher. Entendeu por que você tá tomando porrada? Eu entendo que você tá doendo... Ah, amigo, eu tô dando porrada nela. Sabe, eu não tô te entendendo. Não, tu me humilhou agora. Eu não te humilhei, amigo. Só que você não tem direito a falar. Eu não posso falar nessa conversa? Não posso. Amigo, mas eu não... Porque eu sou homem, eu não posso falar. Eu não posso falar aqui nessa conversa, amigo. Porque eu sou homem, eu não posso comentar na situação das meninas? Olha lá, hein, galera. Mas então tá bom. Foi você, Mary Jane e Cristal, então, que falaram a mão de mim. Quando o bop me escuro achou aqui embaixo, pra mim, você falou... Mas eu falei... Quem falou que botou o dedo na tua cara foi o Matheus. Você poderia ser lido pra mim depois no off e falar... Mas já, pá, não tive oportunidade... Eu não cheguei, falei... Eu não cheguei... Por que o Matheus chegou pra conversar com você e você botou o dedo na cara dele também? Eu vou ter que estar com você, pra você entender. Já, pá, vai tomar no meio do seu... Não, 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 não. Você sempre fez isso. Eu mandei o mesmo papo. Não, você nunca fez isso, não. O mesmo papo pra todo mundo. Tem o cu. Daqui é dois papos. Ele fala uma coisa pra gente, fala outra coisa pra Cristal. Porque na hora de me... É banheiro, né? Na hora que fala um monte de... No ouvido é maneiro. Agora na hora de falar pra todo mundo é amigo, amigo. Sempre fica aqui no ouvido na Cristal. Meu amor, quando eu cheguei aqui na Cristal, eu tinha que... Eu tava pegando o outro. Não, agora eu vou ter que ver a Cristal. Sabe por quê? Eu não falei nada. Porque é a mesma coisa que você fez aqui, você faz na frente de todo mundo. Não, você sempre fez isso. Mas ela faz isso tudo quando você chega e ela muda. Mãe, mas se ela gosta de você, cara. Ela gosta de você, cara. Ela gosta de você, cara. Não, 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 não. Ela ainda tem a cara de pau de falar. Ai, não sabia que ela gostava de mim. Guilherme, pelo amor de Deus. Nem chega perto de mim. Olha, Sarah, faz. Nem chega perto de mim. Nem chega perto de mim. Ela é sonsa. Mas ela é sonsa mesmo. E se ela continuar de sonsa e se pra cima é de mim, eu vou nela de novo e não adianta falar que é Matheus. Não tem Matheus, vai na casa. É sonsa e acabou. Assuma os bóis que ela faz. Eu tava errado. Sonsa, 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 sonsiane, sonsiane, sonsiane. Mãe, vamos, bora, fala, sonsa. Não tem nada pra falar pra você. Sonsa. Ela tá fazendo isso por quê comigo? Eu sou sonsa por quê, Missy? Fala pra mim, Rabo. Porque você é sonsa. Você não assume que você faz o que você quer fazer. E o que eu fiz? E o que eu quero fazer? Me diz. Porque você sabe mais da minha vida. Você tem que assumir o que você quer fazer. Não sei por quê tá tendo isso comigo, essa perseguição, mas vai cuidar da sua vida. Me fala então o que você quer fazer. Fala. Eu quero esperar terminar aqui, deitar na minha caminha, solteira e dormir. Você não pode falar pelo outro, do sentimento do outro. Morreu o assunto. A atriz, ela tem que assumir os B.O.s que ela faz, entendeu? Até porque ela já tem 20 anos na cara e eu com 20 anos, pelo menos, assumi as merdas que eu fazia. Eu quero que você se mostre. Três! Eu quero que você... Tia, Tia, pera, pera aí. Faça o que você quiser. Foi a... A afronta agora. Ai, Thiago, tá mais vacilando com você também. Por jeito que eu... Ih, me se serve, pera aí também. Já sobrou até pra mim. Thiago e triste. Ó, foda-se. Eu duvido que ela faria isso com qualquer outra menina da casa, porque a gente ia colocar ela no lugarzinho dela em 3 segundos. Sonça fingida, é isso que tu é. Eu estou saindo aqui pra não dar na tua cara, porque tu é sonça fingida. Para com isso. Se ela continuar de palhaçada com a minha cara, fazendo a pobre Samaritano, eu vou agredi-la. Então, acho que se ela fosse pra ser simulatriz, na verdade, quem iria apanhar ia ser ela. Porque se soprar, a Mississippi voa. Tu faz merda e tu pede desculpa. Ó, teu cu solta fingida do caralho. O que que houve? E daí sobe a Mississippi fazendo a Virgem Maria de Taubaté. O que que ela fez? Amiga, ele é muito sonça. Amiga, eu não consegui. Fala, 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 dialoga. E ela fala, fala, fala e não fala nada ao mesmo tempo. Eu não gosto lá do... Amiga, eu não sei. Fala, Mississippi voa. E assim, forçar uma situação, não cair uma lágrima do seu rosto e querer fazer palhaçada pra cima de moar. Ela veio desde lá de baixo, falando papagada, não, 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 jogando dedinho na minha cara, não, não. Eu acho que é uma implicância ali pra ela querer aparecer como uma discussãozinha sem motivo.